É, rapaziada, estamos detonando as vendas aqui, a gente não tá parando, ó, calça masculina principalmente, mas a que tá saindo bem hoje que eu tô, ó, tô, como é que é a palavra? Abismado? É, a hert, galera, essa calça com o detalhe atrás, levanta bumbum, e esse negocinho aqui atrás aqui, ó, só por causa desse detalhezinho, a turma tá pegando que nem água, ó, normalmente elas vieram cheinha, ó, pra vocês, ó, cheinha, ó o jeito que já tá aqui, ó, Ó, galera, estamos detonando e vendo esse tipo de calça, hein, ó, essa daqui eu acho que vai ser sucesso, vai ser o filé mignon do boi, é isso, acho que é isso, é, então, vamos que vamos, tô guardando as outras peças aqui, tem a cliente vendo, levaram umas peças masculinas também, modelo skinny, slim, essa daqui tá saindo bem também da City Deni, a turma tá gostando, acho que ela fica bem mais certinha na perna, e é isso aí, pessoal, Vamos ver se hoje a gente faz aí uns dois, não, mais, dá pra fazer mais dois, já tô chegando a um mil, um mil e meia, uns quatro, cinco mil hoje, eu acho que dá pra fazer, eu acho, vamos ver, vamos postar as coisas então Tchau, tchau. Obrigado.